Fala, galerinha do YouTube! Hoje a gente está trazendo mais um vídeo para o canal e hoje a gente está trazendo mais um vídeo para o canal aqui no Fusquinha Nuitinho Muito legalzinho Então vamos começar mostrando ele Bora! Por trás é assim Bem gostos de vetezinho Não está aquele Fusquinha acabado, certo? Só o teto que tem alguns furos Os furos Aqui na frente Ele está assim Eu não sei o ano dele, mas eu sei que ele é o antigo Marcha Vai até a quarta marcha Não está focando direito, mas ele vai até a quarta Assim é o volante dele Vamos mandar de Fusquinha Estou brincando. Aqui ele tem Embreagem, freio e acelerador Com Extintor de Sandy Seta Farol para Alerta Ele faz o barulinho Para dar um alerta E aqui é a seta Para baixo, para um lado Para baixo, para o outro E ela não desce, olha Está vendo? Ou desce? Ela não desce E aqui é o E aqui é o Escalento Aqui é a gasolina Tá Esse daqui é o Porta luvas Porta luvas Aqui é o Lugar de som E o som E aqui é o Por Essa janelinha Que eu esqueci o nome E a janela normal de um fusca Aqui é o vidro que está meio sujo Se o som estiver batendo galera Desculpe Aqui está Ele corre até Aqui está mostrando Que ele corre até 140 Eu falei o seguinte Olha O volante Dele está meio acabado Está vendo? Eu não sei para que Que essas saídas aqui Se vocês souberem Deixem aí nos comentários Ok? Mas é muito legal galera Como eu já disse Ele está conservadinho Ali atrás tem Tem o solzinho Tudo Tem o porta-malas na frente Para quem não sabe O porta-malas do fusca É na frente O porta-malas na frente E o motor que é atrás Ok? Então vou mostrar Então galera Agora a gente vai conhecer A parte de fora do fusca Então vamos lá Se vocês tiverem ouvir Um barulho ali É a oficina Que é ali do lado De carro Eu vou mostrar Está mostrando a placa Tá? Ele é assim ó Farol Normal Farol de neblina Farol de neblina Farol normal A seta e a seta Aqui é o porta-malas Que está fechado Eu não sei como abrir Ele é assim Muito bonitito Fala 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 Soja É a tinta Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é isso galera Se vocês gostaram do vídeo deixe um like Compartilhe suas redes sociais e se inscreva no canal Tchau